e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lordas mobile né então eu vou estar falando sobre a grande novidade é vamos lá vamos lá vamos lá vocês estão vendo aqui as tropas t4 né é porque estou mostrando a tropa t4 porque eu acho que nesse vídeo a gente vai conseguir desbloquear as tropas t4 é as famosas e esperadas tropas t4 mas como assim né você não tava falando que ia demorar mas duas três semanas pois é né o que que aconteceu acho que foi um anteontem né que a gente ganhou o kvk né então te ganhou kvk e eu fiquei tipo o dia inteiro formando esses gema nível 1 né então consegui um teste mais ou menos uns 13 a 15 mil gemas né e outra que também hoje foi o dia em que eu saquei as gemas depositadas né então consegui sacar deixa deixa eu mostrar para vocês gema 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 eu consegui sacar 42 mil gemas né é lógico que 20 mil eu reinvesti né então eu tinha 20 mil gemas mas os 15 mil que eu farmei ontem por causa do 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 kvk né que a gente que terminou então eu consegui os 30 mil gemas que estavam faltando né eu já já coloquei pra opar tava pedindo 10 dias né 10 dias eu usei aqui o negócio do familiar essa habilidade qualidade do familiar reduziu para 8 e do 8 eu usei os aceleradores que tinha guardado né então gastei os aceleradores eu ainda não gastei tudo porque eu vou eu tô pegando recurso para upar também academia posteriormente para tirar até 4 é fácil porque eu vou usar os aros tecnológicos né aí tá me faltando o que deixa eu ver aqui eu preciso de mais ou menos uns 10 milhões de de cada recurso né então eu vou pedir para o banco então deixa eu pedir aqui para o banco deixa eu pedir aqui para o banco vai ter que mandar uma mensagem para ele era eu quero 10 milhão né aí ele mandando os recursos aí eu finalizo a construção e vai ser rápido gente vai ser rápido então espere que esse vídeo vai valer a pena vai valer a pena né então tá vindo aqui os recursos né eu fiquei acumulando assim um por vários dias acho que meses porque tem vez que você vai upando né tem uma construção ou a pesquisa de 7 10 dias e só para recurso né eu eu não durmo com escudo então o pessoal vem aqui vai me atacar e vai fazer a limpa né então eu mando tudo para o banco e eu tenho assim um saldo até que considerável deixa eu mostrar para vocês o meu saldo e cadê meu saldo o meu saldo o 202 milhão 118 140 79 11 mil 11 milhões então era esse aqui é meu saldo assim que eu tenho de meus recursos que eu fui falando de pouco em pouco né e aí recebendo esses recursos eu já vou acelerar aqui né o voltar e focada na academia academia eu deixei guardado vários aceleradores né então é para esse momento que eu vou usar agora eu não sei quantos dias demora se for uns 10 dias acho que eu consigo dar uma mega acelerada né mas se for uns 25 assim aí complica mas vamos ver eu tô assim na na fé de que vai dar certo vai dar certo vai dar certo hoje ou essa semana não acho que hoje eu tô querendo desbloquear mesmo as tropas t4 me falaram né que para você desbloquear outra para ter quatro você precisa de muito recurso mas eu não sei eu não sei eu não sei a noção do negócio né porque o pessoal ainda não não comentou né então nós vamos lá e também dos recursos que mais queria formar tá faltando tem um que tá faltando aqui cadê ó pedra e a minério precisava de 12 milhões de minério é só tô tô só não só na expectativa velho nossa e depois de muito tempo deixa eu ver se eu mando da minha secundária eu peguei aqui o meu celular e aí os recursos que que forem faltando eu mando da minha secundária ó tá faltando uns 300 mil de cada uns 2 milhão de e deixa eu pegar aqui eu peguei aqui eu peguei aqui eu peguei aqui a minha minha conta secundária pera um pouco gente vocês vão ver aqui preciso de 400 mil de comida 400 mil de pedra e uns 2 milhões de e vamos lá e aí vai estar verdinho né é porque eu tô mandando pra da minha secundária para minha principal é é então é para isso que serve a conta secundária né então vamos ver se ainda tá faltando cara ainda tá faltando uns pera um pouco pera um pouco pera um pouco e que vai agora vai vai conhecer aqui mesmo né então pera um pouco pera um pouco pera um pouco deixou dá uma acelerada aqui e aí né eu peguei aqui os recursos nossa eu vi muito pouco mas beleza vamos acelerar aqui o altar então vocês vão ver aqui o altar no level 25 ó 96 médium cara se eu coloco só que eu coloco um um que aumenta o poder aumente o poder aumente o poder mas em um dia cara acho que dá acho que dá eu vou vou colocar esse essa missão 4 milhão de poder né aí vamos 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 olha lá altar no level 25 e é ué ué cadê o agora vamos colocar o esse aqui ah 10 dias né e aí e aí eu mandei ajuda e aí eu preciso do pessoal que eu te mandar que a mensagem e cliquem e aí 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 E aí, deixa eu ver quantos dias, 9 dias né, aí eu vou usar os meus aceleradores que eu deixei guardado para esse momento, é, vou gastar tudo, vai gastar tudo mano, eu deixei guardado só para isso Vou esperar o pessoal dar umas, algumas aceleradas aqui a mais, pô, aumenta na mãozinha aí gente Pô, engraçado né, eu upei aqui o altar e os caras não me deram Vamos ver quantos milhão de pontos a gente conseguiu fazer Nossa, eu juntei só 173, eu pensava que era bem mais, ferrou, como é que eu vou aumentar 4 milhão de poder, velho, acho que eu fiz besteira gente Eu vou acelerar, velho, dane-se, dane-se Um desse, um desse, um desse Só mais 3 minutinhos e já termina o altar Olho no lance 18 segundinhos Aê Yeah Olho no lance Bom, agora eu já fiz quase tudo Não tem mais o que focar Eu vou focar no mais barato, mais barato é esse aqui Dane-se Beleza Aumentei Nossa, só isso Agora nós vamos focar Na Nas Delícias Vamos lá, vamos lá, vamos lá Os esperados Ué Caraca Caraca, pra pegar esse aqui precisa de que? Precisa de que? Caraca, velho Pra pegar esse aqui precisa de que? Tudo 10 Nossa, vamos ver se eu consigo Ó, pra pegar esse aqui Eu tenho que fazer esse aqui Ó, vamos lá Eu tô com 194 aros Vamos ver se, vamos ver se dá 6 aros tecnológicos Ó, vocês viram que o meu poder Tava 98 milhão, né? Tava 96 Aumentou 2 milhão Tá? Ai, caraca, eu preciso de aros tecnológicos Será que a gente consegue? Pera um pouco Pera um pouco Deixa eu colocar o set de pesquisa Há 51 dias, não Nossa, velho Ó, acho que também já consigo pular aqui o level Ó, falta só 2 milhão pra poder juntar E pular o herói pro level 60 Vamos abrir aqui as pontuações Só nessa brincadeira já foi quase 800 mil 800 mil de experiência Deixa eu gastar aqui Nossa, isso aqui tá sendo muito legal Porque eu guardei tudo pra esse momento Beleza, já tô com 100 milhão de poder Agora vamos pra esse aqui Nossa, mais 6 Eu acho que já bati o meta do... Do... Desse aqui Nossa, eu juntei só 1 milhão? Como assim, velho? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Beleza Tô com 108 milhão de pontos Vamos ver se eu consigo pular Será que eu consigo? Ainda hoje o level 60 também Nossa, já tô... Já tô perto Eu acho que já consigo, gente Eu já consigo pular pro level 60 hoje também Cara, isso tá sendo épico Ah, caraco Agora chegou o momento 19, velho Caraco, mano Olha o quanto de poder tá subindo Já bati o... Cadê? Ué, não subiu? Como assim, velho? Mais um 19 Caraco, velho Mas olha o quanto de dias também, né? Deixa eu ver Eu tô com 7 de... De pesquisa Meu, olha só 171 dias, meu Tá de brincadeira É pra isso que você tem que guardar os auros tecnológicos, tá? Ué Por que eu não consigo? Ah, não, velho Você tá de brincadeira Sério? Ai, filho da mãe Sério? Que tem que deixar esses dois pro level 10? Ai, caraco Maldição Tá de brincadeira, velho Wait training 1 E harvesting 10 Espera um pouco Cadê? Não, esse aqui é o 2 Então, qual que é? Wait training E harvesting Caraco, velho Eu tenho que gastar isso aqui Nossa, 2 3 Aham Nossa, tá torrando aqui meus aros tecnológicos Aham Nossa, será que eu vou conseguir, velho? Foi, 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 foi Pronto, foi Agora Nossa, será que dá? Será que dá? Será que dá? Esse aqui Nossa, 19 Aham Liberou 6 Eu acho que dá, gente Acho que dá Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Eu vou pular aqui pro level 60 hoje Eu vou pular pro level 60 Olho no lance Ué Como assim? Como assim? Agora sim Ah, pelo menos é 6 Né? Eu pensava que era uns 19 Né? Mas Olha lá Que beleza 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 Destravamos Os trapaz T4 Eu já vou mostrar Pera um pouco Vamos Mostrar aqui Deixa eu mostrar Aqui Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Agora vai Agora vai Ué Porra, véio Não Você tá de brincadeira Véio Nossa Eu gastei tudo isso E não foi? E esse aqui? Ah, meu Tá de brincadeira Nada, véio Não sei o que precisa de quantos 13 Nossa Eu gastei tudo isso De coisa Pra Pra upar E nada, véio Meu Pera um pouco Pera um pouco Total Ah, não Ah, não Ah, não dá Ele não aumenta Poder com Usando Aros tecnológicos A gente tem que ser Com acelerador Mas Mesmo assim Ele subiu bastante Subiu bastante Subiu bastante Por conta Das experiências Agora vamos ver Quanto é que custa Bom, então Level 60 Não foi dessa vez Né Ai, que saco Velho Acho que Talvez amanhã Eu consiga Level 60 Mas vamos ver Ó Caraco Olha o quanto de Ó Pra 5 mil Você precisa de 5 milhão 5 milhão 5 milhão Ah, 5 Ah Não tá tão caro assim Não Deixa eu comparar Ó Pra você fazer 5 milhão Pra você fazer 5 milhão De Tropa T3 É Realmente Tá quase 5 vezes o preço Porque Não Mais do que 5 vezes Porque aqui É 735 Enquanto lá Esse aqui Ele Você precisa de 5 milhão Né Ó Arqueiro Tipo Você vai gastar quase 1 milhão E 1 milhão mais ou menos Tá Aproximado 1.2 E aqui 7 milhão Então quase Uns 1 2 3 Uns 3 4 vezes a mais Que você vai pagar A mais de preço Não Uns 4 vezes Né Cavalaria Tipo 1.2 E aqui O dragão Você vai gastar 8 milhão Né Esse aqui 1.7 Você vai gastar Você vai gastar Quase 8 milhão É Eu vou fazendo o que Tipo 1 Por exemplo Né Mil Então De 1 em 1 Eu vou fazendo Gente Eu vou fazer Minha meta Atualmente Eu tenho Um 150 mil Né De cada T3 Né Aí Porque o resto Aqui tá Tá no hospital Tá Agora Eu vou botar Minha meta Eu vou botar Pelo menos No mínimo 200k Né 200 mil Né De cada T4 Né Então Eu vou fazer Uns 200 mil Mas vai Demorar Aí Eu vou fazer Tipo De O quanto tiver De recurso Eu faço De 50 em 50 100 em 100 E de pouco Em pouco Eu vou Enchendo Aqui As tropas T4 Belezinha Ó E outra coisa Eu ia gastar Alguma coisa Aqui De pesquisa Cadê Eu vou Vou acelerar Gente Pra Fazer aquela Meta Né Do Do Colocar 10 Eu preciso Fazer a meta Do Festival Festival De guilda E também Eu quero Ver se Eu consigo Desbloquear O herói Pra Level 60 Hoje Ainda Ó Usar os Tecnológicos Meu Ainda Sobrou Ainda bem 45 Né Será que Eu bati? Ah não Velho Como assim? Caraco Velho E agora? Infernal Meu 24 mil De experiência Falta quanto? Falta Falta 40 40 Uns 50 Uns 60 mil De experiência Pra eu Poder pular Meu Vamos ver Se eu consigo Hoje Cadê 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 Vou Vou Botei Isso Aqui Três Dias Esse Aqui Nove Dias Quer Saber Dane-se Vou 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 Gastar 24 mil 36 mil Falta Quanto? Falta Quanto? Cadê? 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 Mano Hoje É que eu Preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Falta 10 mil 10 mil 10 mil Espera um pouco Espera um pouco Falta quanto? Falta pouco Aqui também Preciso 10 mil Cadê? Cadê? Acho que Vou dar uma Acelerada Nessa Cadê? 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 Eu juntei Os aceleradores Para gastar Nesse momento O festival de guild Tá de brincadeira Puts Foi Agora foi Level 60 É É É É É Gente Conseguimos Level 60 Aí deixa eu fazer Aqui a distribuição É porque por enquanto Meu negócio ainda Tá pra farm Tá? Tá? Então eu vou Colocar aqui Pra farm A distribuição Aí depois eu faço Algumas alterações Espera um pouco Velocidade de coleta 1, 2, 3 E Velocidade de treinamento Pronto Eu já gastei aqui Todos os meus Minhas 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 Experiências E agora Vou colocar Todos os meus Heróis Também No level 60 Cadê? Comida 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 Ué Todos no level 60 Que maravilha Olha que maravilha Mas aí que tá Se eu botar No cheio Muda alguma coisa? Acho que não Muda, né? Curucuz Ué Agora todos No level 60 Ô caracos É Aí eu vou fazer o seguinte Eu tô com essa Comida mais Elaborada Vamos ver Muda alguma coisa? Não muda Não muda Não muda Então Vou Vou ganhando Aqui as As Opa Mestre Cuca Então O resto Eu vou Quer saber Eu vou Gastar Tem comida Sobrando Então Eu deixo tudo No máximo Não vou Não vou usar mais Não vou usar mais Ah, realmente hoje foi o dia em que liberei tudo, né, já estava vários meses planejando por esse dia, né, e realmente assim, a quantidade de aros tecnológicos e de aceleradores assim, deu, assim, perfeito, gente, perfeito. Agora já que os heróis assim estão level 60 todos, aí depois eu vou dar uma focada nesse aqui, né, que estava parado, né, eu não estava conseguindo passar nem a pau, né, então eu vou começar a focar nesse Hero Stage, o que mais? Eu tenho que botar para fazer pesquisa, né, também, né, já estou aqui quase finalizando, cadê? Isso aqui deve ser bem baratinho, né, vou deixar fazendo isso aqui, agora eu vou deixar, vou guardar, usar os tecnológicos para as coisas mais caras, né, talvez para o level 10 dessas coisas, né, então... É, gente, esse vídeo realmente foi um vídeo que valeu a pena, pois eu melhorei bastante, eu consegui destravar os tropas T4, né, que foram os mais esperados. Oh, consegui mais uns 3 aros tecnológicos e vamos fazer aqui as minhas tropas aqui, né, vou fazer... Vou deixar fazendo 1000, aí dá quanto tempo? 9 horas. Então, vou fazer 1000 assim, vou fazendo 1000 de cada um, né, então... Espera um pouco, vamos dar uma acelerada, acelerada, né, né, só para quando o cara, o pessoal quiser, né, pelo menos um 1000 de cada. Só para, né, quando os caras pedirem ninho, aí já chegou com aquela presença, né, Que maravilha, gente, que maravilha. Mais uns 1000zinhos. Ah, deu certinho. Cadê? Um desse, um desse, um desse, um desse, e dois desse. Pronto, temos 1000 de cada T4. É, maravilha. É, acho que depois eu vou acabar com esses... Com esse ser com o level 3, eu acho inútil. Acho que eu vou dispensar depois. Beleza? Então, hoje... Eu já falei, mas... Conseguimos... Tudo o que a gente estava precisando. Heróis level... 60 a todos. E as tropas... E as tropas T4, gente. É... E? E outro também. Meu poder que estava 96 milhão. Agora estou com... Vamos ver? 135 milhão. Só de pesquisa. Enquanto que meu... Minha secundária ainda está com 87, né? Secundária, acho que vai demorar mais um mês. Mais ou menos também, para também já... Já desbloquear os tropas T4. Acho que um mês e meia, dois meses, acho que ele também já... Já bate também. Já fica assim, igual a minha conta principal. Beleza! Né? Deixa eu botar agora também... Mais tropas T4 fazendo. Vou colocar uns... Uns mil. Deixar fazendo mil aqui. É... O que mais que eu ia fazer? É... Hoje foi... Foi bem legal. Hoje o dia foi bem... Foi bem emocionante. Né? Aí deixa eu também farmar. É preciso fazer ninho também. Né? Então... Cadê? 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 Preciso farmar ouro também, né? 4... Nossa, eu não vou usar isso aqui. 4, 2, 3. Para farmar não vou usar T4 não. Senão vou perder à toa. Beleza? Então... É isso, gente. Realmente eu estou bem... Bem... Bem alegre. Bem feliz, né? Por ter conseguido aqui, né? Tudo que eu comentei, né? Então espero que vocês gostem do vídeo. Deixem aquele like maroto. E se inscrevam no canal. Valeu! Tchau, 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 tchau.